As informações sobre Lázaro A polícia afirmou que acabou de ter um confronto com ele E que provavelmente ele tenha sido baleado O Lázaro teria sido visto mancando com uma coberta O Cidade Alerta foi até a casa da mãe do Lázaro E ela pediu pra que ele se entregasse É, eu sou a mãe do Lázaro Barbosa O que eu te peço, se você estiver me ouvindo Ou vendo, você me faça o favor lá De se entregar E pra você falar, esclarecer a verdade Eu sou a tua mãe que tá falando Nós estamos sofrendo muito, a família Todo mundo gosta de você, como você sabe lá Se entende, pelo amor de Deus Márcia, não precisa Tem um lugarzinho que pra mim tá ótimo, de verdade Obrigada É sobre o que é o filme Seu pau E aí Ah, shí Ah, shí Ah, shí Ah, shí Ah, shí Vai vagabunda, mexer a bunda O macho arrume pra tu No cabaré tu encontra então Um monte de macho pra tu Vai vagabunda, mexer a bunda O macho arrume pra tu No baile funk tu encontra então O macho delícia, o macho gostoso O macho arretado pra tu Ó o que ela fez, ó A bicha é craque, a bicha é fera Será que dá pra comer, hein? Mulher, vá-se embora ralar o rabo Mas, o meu vestido Mulher, tá chique, tá arrasando Ai, desgraça, que peste é essa, meu pai? Tá repreendido Makubassarava Ai, que delícia Como eu tô gostosa Olha como eu tô toda chuchuquinha E olha que chique Essa preca tá de garrafa pet Eu não devolvo mais Lembrando que essa macumba Só irá durar até as 12 horas Mas já é 11h50 Mas é melhor que nada Como eu posso agradecer? Me dando um beijo na boca Eita, carai Já é tarde Vá-se embora, carniça Bora, 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 bora Obrigado, otária Eu também te amo Ai, quem é aquela? Que diarreia da peste é essa? Cadê o banheiro? Saia da frente, viadas Hã? Oi, Honey Bora fechar Prazer, Igor Vinçadela Peraí O Igor não era gay? O Igor não era gay, não era? Vai Honey, bora chobregar Deus me livre Eu não sou daquelas que fica com o primeiro que encontra Uma engorde Que horas são? 11h59 Eu tenho que ir embora Vai chover Me dê só mais uma chupadinha Eu tenho que tirar as calcinhas do varão Peraí Me dê seu WhatsApp Seu Orkut Orkut faliu Ei, volte aqui Filha do cabruco Vamos treinar o seu estilo animal Você é um urso polar Imagina, mentaliza Olha o macaco Banana Banana Oh, pulou pra árvore, filho Pega ele Traz ele aqui Traz Traz Isso Morte sua presa Mostra o que você faz com sua presa, filho Falta de respeito é essa, mano Falta de respeito é essa com sua presa, mano Oxi Eita Ai, porra, prometo Ai, doutor, bateu meu ombro Porra, Samu, 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 Samu A notícia urgente acabou de acontecer A cidade de Nova York Nos Estados Unidos Acabou de receber uma chuva de fogos Pra celebrar o fim das exceções contra o Covid Gente, a inveja mesmo tem um desse povo aqui Que mora nesse país Que já está com mais de 70% da população vacinada Logo, logo serão os nós do Brasil Quando isso acontecer no Brasil Vamos celebrar igual eles estão celebrando também Já compartilhe com seus amigos esse vídeo New York New York Concrete jungle Where dreams are made of There's nothing you can do Now you're in New York These streets will make you feel brand new Big lights will inspire you Here in the New York New York New York New York You said forever now I drive alone past your street Será que dá pra varrer mais baixo? A vassoura ainda não tem botão de volume não Pera aqui, você não me tenta não, hein Que eu te enfio essa vassoura igual abaixo Até você morrer em palada Cinco coisas que você tá fazendo Agora, se eu acertar pelo menos três Você tem que me seguir, compartilhar e curtir este vídeo Fechado? Vamos lá Lembrando que não vale Mentir Um, provavelmente você tá vendo esse vídeo com uma perna em cima da outra Dois, provavelmente você está descalço Três, você tá segurando o seu celular com a mão Quarto, você está vendo esse vídeo deitado E número cinco, você está no seu quarto E número cinco, você está no seu quarto Não, 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 não. I know you're somewhere, somewhere 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 I know you're 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 somewhere Tu é fuleiro, mete dentro do teu cú, viado Que desgraça Que diabo é isso, velho? Que desgraça, tu é uma leveira, viu? Eu sou o Jonathan da nova geração Que desgraça Que desgraça